Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Eu sou professora Gislaine Paixão. Hoje eu não trouxe uma dica para nós, porém, vocês devem ter lembrado ou já devem ter assistido, se você é novo aqui no canal, então assista, um vídeo que eu fiz no dia 3 de janeiro deste ano de 2019. Inclusive, eu vou deixar ele aqui sugerido, né, no canto esquerdo. Eu nunca sei se é superior, se é inferior, enfim, gente, o vídeo vai estar aqui sugerido, tá? Vocês cliquem nesse vídeo e assistam, né? O nome, o título desse vídeo que eu fiz aqui no canal, no dia 3, foi Onde Você Quer Estar em 2019? Nesse vídeo que eu fiz, então, primeiro você deve assistir esse vídeo para você entender do que eu vou falar hoje, nesse vídeo de hoje, tá certo? Nesse vídeo que eu fiz no dia 3 de janeiro, eu falo sobre metas, objetivos e foco, né? Lembra que foco é renúncia. Então, nós devemos prestar atenção no seguinte, nesse vídeo aqui sugerido, eu falo sobre, né, nós temos objetivos, temos que ter objetivo e eu pergunto qual é o seu objetivo, né? Quais são as suas metas, quais metas você traçou, que você estabeleceu para chegar ao seu objetivo, né? Eu falo sobre a renúncia, você está disposto a pagar o preço, né? Que preço? Renunciar, né, algumas coisas para conseguir outras. Então, assista o vídeo sugerido que você vai entender do que eu estou falando. E o ano, ele passou assim, ó, rápido demais, com um estralar de dedos, assim, piscou, já estamos no final do ano e não será diferente com os próximos anos que vão vir, né? Não é sempre assim? Hoje estou falando com vocês, daqui a pouco a gente está aqui comemorando o ano novo, né? O Réveillon, daqui a pouco nós estamos no outro Réveillon de outro ano e assim por diante. Os dias passam muito rápidos. Se a gente não estabelecer as nossas metas, se a gente não focar no nosso objetivo, a gente não consegue alcançá-los, não é assim? E aí eu te pergunto, nesse dia de hoje eu te pergunto, né, vamos fazer uma reflexão? Fecha os seus olhos agora, nesse momento, isso, fecha os seus olhos e vamos pensar. O que que você fez nesse ano de 2019? Você conseguiu aquilo que você, aquilo que você almejava, né? Você conseguiu alcançar os seus objetivos? Você traçou metas? Você pensa agora, tá imaginando, tá pensando aí agora de tudo que você já passou nesse ano? Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Você conseguiu realizar o seu sonho, conseguiu realizar o seu objetivo, seja, sei lá, comprar a sua casa própria, seja adquirir um carro novo, né? Bens materiais, viajar, né? Ou até mesmo o sucesso que você queria, o sucesso que você gostaria nos seus estudos. Você sentiu que evoluiu, né? Imagina aí agora, fecha os seus olhos, né? O que que você passou? Você conseguiu alcançar o seu objetivo? Isso, agora pode abrir os olhos. Conseguiu? Então, se você não conseguiu, dá tempo de você conseguir. Não esse ano, né? O ano já acabou. Mas aproveite pra fazer a partir de agora o seu planejamento, né? Faça, já começa, fecha os olhos aí, já começa a imaginar aonde você quer estar no ano de 2020, o que que você quer fazer, o que que você quer alcançar. Coloca no papel, traça as suas metas pra você alcançar o seu objetivo, certo? E depois você me conta. Então, eu trouxe aqui pra vocês, eu quis compartilhar com vocês tudo que eu, quais foram as minhas metas, né? Os meus objetivos, que eu conquistei. Então, como vocês sabem, esse ano de 2019, né? Foi lançado diversos cursos EAD, né? Aperfeiçoamento do H5, técnicas para meia hora, MTS, escalas maiores, o que mais? Burgmiller, né? Fora os vídeos aqui do canal. Então, vocês que me acompanham nas redes sociais, que me seguem lá no Instagram, né? Vocês sempre acompanham a minha rotina. E eu fiz um levantamento de quantos vídeos, de quantas vídeo-aulas eu gravei neste ano de 2019, né? Contando de janeiro até hoje, né? Hoje é dia 20, alguma coisinha de dezembro. 20 e 22 de dezembro. Não sei quando você estará assistindo esse vídeo. E sem descanso, sem tirar férias, né? Naquela correria, abrindo mão de muitas coisas, fazendo as minhas renúncias pra conseguir proporcionar esses cursos EAD, que graças a Deus tem sido um sucesso e que tanto tem ajudado as irmãs, né? Fora as dicas que eu venho preparando pra vocês aqui no canal. Então, eu trouxe aqui, eu fiz uma colinha aqui, né? Do que eu fiz. No curso de aperfeiçoamento do H5, então eu gravei os 480 hinos, mais os coros e ainda preparei pras meninas, pras alunas, algumas aulas bônus, algumas aulas extras no curso, que poderia ajudá-las em alguma coisa, em alguma, de alguma forma, né? Da melhor maneira possível pra que elas entendessem alguns assuntos mais críticos. Então, no curso de aperfeiçoamento do H5, eu gravei um total de 494 vídeo-aulas. E aí, é muito ou é pouco? Sem descanso, né? Claro que eu não gravei essas 494 aulas num dia só. Teve dias que eu gravei mais, teve dias que eu gravei menos. No curso de MTS, foram gravadas 198 vídeo-aulas, né? No curso de técnicas para meia hora, são trabalhados 228 hinos. Fora isso, eu coloquei, preparei mais aulas bônus, aulas extras pra que ajudasse as alunas em alguns pontos mais críticos. Então, foi um total de 240 vídeo-aulas só pro curso de técnicas para meia hora. No curso do Burgmiller, né? O Burgmiller tem 25 lições. Então, além dessas 25, eu também gravei mais alguns vídeos, né? Pra elas. Então, no curso do Burgmiller, deu um total de 31 vídeo-aulas. No curso de escalas maiores, foi gravado um total de 39 vídeo-aulas. E no canal, só este ano de 2019, trazendo dicas, entre dicas e lives, foi gravado 44 vídeos aqui pra vocês no canal. E aí é muito ou é pouco? Agora eu vou fazer uma conta rápida aqui no meu celular mesmo, pra gente somar tudo isso, esses números que eu falei. Então, 198 do MTS, 494 do curso de aperfeiçoamento do H5, 240 do curso de técnicas pra meia hora, 31 do curso do Burgmiller, 39 do curso de escalas maiores e 44 vídeos. Aqui pro canal, deu um total de 1046 vídeo-aulas gravadas neste ano de 2019. Eu não vou te mostrar, você pode pegar uma calculadora e fazer comigo mesma a conta pra você conferir. Então, quantos dias nós temos em um ano? 365 dias. Se eu pegasse esse valor de 1046 vídeo-aulas que eu gravei e dividisse em 365 dias, daria um total de 2,8 infinito vídeos que eu poderia ter gravado por dia nesse ano. Vamos arredondar pra três. Então, eu poderia ter gravado três vídeo-aulas por dia, se eu pegasse do primeiro dia ao 365. Mas nós sabemos que não é assim. Em alguns vídeos anteriores, eu trouxe pra vocês aqui no canal um planejamento meu e vocês viram que eu comecei desde as 5 e meia da manhã e só parei às 23. Então, teve dias que eu gravei mais de 20 vídeo-aulas, 50 e por aí vai. Isso, só vídeo-aulas gravadas, só de gravação. Fora os PDFs que eu preparo, né, pras alunas acompanharem as vídeo-aulas, né, fora as dicas que eu preparo, fora o tempo, né, eu quero dizer, fora o tempo que eu passo pensando, planejando, programando, fazendo planejamento de aulas, planejamento de tudo que vocês sabem que eu faço. E, tirando isso, ainda teve uma vez por semana que eu disponibilizo do meu dia, né, virando aí à noite, como vocês me acompanham no Instagram, eu viro à noite todos os domingos, de domingo pra segunda, passo a madrugada inteira, fazendo correções de todas essas turmas, né, exceto a turma de MTS, que não tem correção, mas as outras turmas que são partes práticas têm correções. E eu contei quantas semanas deu a partir do curso do H5, né, até atualmente, né. Então, em média, eu corrijo por semana de 1.600 a 1.900 e pouquinhozinhos, 1.900 e pouco, 1.980, 1.917, por aí. Então, eu peguei o valor mínimo, o número mínimo, que é 1.600, né, e nos corrigidos, e fiz vezes 52, que foi o total de semanas que eu gastei desde o começo do curso até agora, no final, até agora, esse presente momento, que é a última semana, depois a gente tira um recesso, né, que deu um total de 52 semanas. Então, 52 semanas vezes 1.600 hinos, deu um total de 83.200 hinos corrigidos neste ano de 2019. É, e aí, é muito ou pouco, você já corrigiu 83.200 hinos? Isso tudo entre hinos e lições, né, que teve aí o curso do Burgmiller, que são lições. Enfim, então, é bastante coisa. Tudo isso eu fiz nesse ano de 2019. Os mesmos 365 dias que eu tive nesse ano de 2019, você também teve. As mesmas 24 horas que eu tenho por dia, você também tem. Então, isso é questão do quê? Da gente se organizar, da gente se planejar, da gente abrir mão, né, abrir mão de certas coisas, abrir mão do seu conforto, do seu sono. Quantas noites eu não passei em claro, sem dormir, ou então que eu dormi muito pouco, pra eu conseguir, com toda a garra, afinco e amor, preparar todas essas aulas, planejar as aulas, gravar as aulas, né, corrigir, não é isso? Então, tudo isso com o quê? Eu estabeleci as minhas metas. Quais eram os meus objetivos pra esse ano de 2019? Ter esses cursos prontos. Graças a Deus estão concluídos, né? Então, eu estabeleci as minhas metas, fiz o planejamento e consegui chegar ao meu objetivo. Lembrando que ainda nesse ano de 2019, né, foi inaugurado também aqui a minha escola de música, né, a nossa escola de música, a escola da organista, né, que, como vocês perceberam, é um cenário novo que nós temos aqui. E também nesse ano de 2019, Deus preparou, eu fiz uma viagem para Portugal, fiquei lá sete dias, né, como postei pra vocês, e assim a gente segue. Tudo isso com o quê? Com planejamento. Então, eu estive disposta a pagar o preço. Qual foi o preço que eu paguei pra conseguir fazer tudo isso e alcançar esses meus objetivos? Eu trabalhei dia e noite sem descanso, né? Então, enquanto vocês tiram férias aí, trinta dias, quinze dias, só teve sete dias que eu descansei, que foi o tempo que eu estive em Portugal, né? Então, eu só fui pra descansar a cabeça e já voltei e continuei com toda a garra, finco e amor, né, dedicação, força na peruca, né, pra gravar esse tanto de videoaulas, de cursos. E não para por aí, porque o ano que vem, agora, no próximo semestre, em 2020, tem muito mais cursos top 10 pra nós também. Então, eu fico muito feliz e gostaria de ter compartilhado com vocês tudo o que eu fiz, né, durante esse ano de 2019. Então, fica aqui. Se você não fique chateado, não fique triste, como eu falei no início do vídeo, caso você não tenha conseguido ainda alcançar os seus objetivos, as suas metas, mas nós também aprendemos com os erros. Então, se você não foi uma pessoa organizada nesse ano de 2019, se você não conseguiu estabelecer as suas metas, se perdeu, perdeu o foco, né, é o que eu falo. Você está disposto a pagar o preço? Nós temos que estar dispostos a pagar o preço. Não é fácil. Nunca foi. Nunca vai ser. Quem disse pra você que seria fácil mentiu pra você. Nunca vai ser fácil. Mas, se for fácil, não tem graça. A gente não dá valor, não é assim? Então, eu consegui. E eu não sou melhor do que você. Não, não sou melhor do que você, mas eu consegui me manter focada esse ano pra eu conseguir alcançar tudo isso que eu alcancei, que eu mencionei pra vocês. E eu sei que você consegue. Eu acredito em você. Então, faça aí o seu planejamento, foco, renúncia. Está disposto a pagar o preço para o próximo ano? É isso aí. Estamos juntos. Um beijo muito grande pra você. Fica com Deus e até o próximo Organistas Top 10.